Deuteronômio capítulo 14 Animais limpos e imundos Filhos sois do Senhor vosso Deus, não vos darei golpes, nem poreis calva entre os vossos olhos por causa de algum morto, porque és povo santo do Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe seres o seu povo próprio, nenhuma abominação comereis, esses são os animais que comereis, o boi, o gado, miúdo das ovelhas e o gado, miúdo das cabras, o veado, a corça, o búfalo, a cabra montês, o texugo, o boi silvestre e o gamo. Todo animal que tem unhas fendidas, que tem a unha dividida em duas, que remói entre os animais, isso comereis. Porém, esses não comereis, dos que somente remói, ou que tem a unha fendida, o camelo, a lebre e o coelho, porque remói, mas não tem a unha fendida, imundo vos serão. Nem o porco, porque tem unhas fendidas, mas não remói, imundo vos será. Não comereis da carne desses, e não tocareis o seu cadáver. Isto comereis de tudo que há nas águas, tudo que tem barbatanas e escamas, comereis. Mas tudo que não tiver barbatanas, nem escamas, não comereis. Imundo vos será. Toda ave limpa comereis, porém essas são as que não comereis. A águia, o quebrantoso, o chofrango, o abutre, a pega e o milhano, segundo a sua espécie, e todo o corvo, segundo a sua espécie. O avestruz, o mocho, o cuco e o gavião, segundo a sua espécie. E o bufo, e a coruja, a gralha, o cisne, o pelicano, o corvo marinho, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. Também todo réptil que voa vos será imundo. Não se comerá. Toda ave limpa comereis. Não comereis nenhum animal morto. Ao estrangeiro que está dentro das tuas portas, o darás a comer. Ou venderás ao estranho, porquanto és povo santo. Ao Senhor teu Deus, não cozerás o cabrito com o leite de sua mãe. Certamente dará os dízimos de toda novidade da tua semente, que cada ano se recolher no campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu mosto, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. E quando o caminho te for tão comprido, que os não possa levar por estar longe de ti, o lugar que escolher o Senhor teu Deus para lhe pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado. Então vende-os e ata o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. E aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas e por ovelhas, e por vinho e por bebida forte, e por tudo o que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te, tu e a tua casa. Porém, não desampararás o levita, que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de três anos, tirarás todos os dízimos da tua novidade, no mesmo ano, e os recolherá nas tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que estão dentro das tuas portas, e comerão, e fartar-seão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda obra da tua mão, mas, tua mão que fizeres.